O que ser você se você pode ser novo? Eu acho que ser novo é muito difícil. Mas... Eu ia prosseguir. Soltei, vai. Soltei, soltei, soltei. Isso vai ficar parado. Pronto, ficou reto. Vídeo pra confra. Quem tiver na confra nesse momento, por favor, enche o copo do Samuel. Ele merece. Eu gosto muito de música popular brasileira, de rap. E de música típica de outros países. Eu me sinto... Como eu não consigo viajar para outros países, eu me sinto experimentando um pouco da experiência. Eu diria que Cidade de Deus. É um filme que, quando eu conheci, me assustou. Eu era novo e tudo mais. Mas, com o tempo, eu fui percebendo o quanto era um retrato social importante. Que dialogava com a realidade de... Principalmente dos jovens negros de baixa renda do país. Que é, digamos, a grande maioria. E entender isso muda a nossa perspectiva de entender para a própria vida. Como eu lido com o próximo, como eu trato, o que eu espero para mim. Sabe? Até diminui em pouca expectativa, mas no sentido positivo. A gente saber apreciar o que o nosso país oferece, apesar das mazelas. O que é a natureza do Cerrado? Nossa, varia muito. Acho que eu sou uma pessoa que enjoa a face das coisas. Isso atrapalha um pouco, mas... Eu gosto muito da natureza do Cerrado, em geral. Conhecer parques nacionais, parques estaduais. Eu gosto muito também de estabelecimentos. Ainda mais quando tem uma pessoa por trás. A Anápolis tem muito disso. Tem o Bar do Marcão. Tem o Wallace. Tem a pessoa em si. Não só em restaurantes chiques e tudo mais. Mas em lugares que tem história. Que tem, sabe? Pessoas assim. Que criam uma comunidade. Eu gosto muito de estar nesses lugares e frequentá-los. Acho que o que eu prefiro em Goiás mesmo é... É ir para o mato, ir para a roça. A gente tem uma rocinha em Peri, que é meu retiro desde pequeno. Assim, quando estou estressado. Mas... Cachoeiras em geral. Uma vez ou outra. Cidade grande também. A gente tenta dar um pulinho em Goiânia para poder ver os agitos da cidade. Acho que... Ah, isso é difícil. Acho que... Primeiramente pessoas. Sou muito de pessoas assim. Não só minha família. Mas todo mundo que... Que sabe. Eu convivo. Que me trata bem. E vice-versa. E... Poder ver o tempo acontecendo também. Poder ver a estação mudar. Poder ver o céu mudar. Poder ver, sabe? Tudo isso. Saber que eu estou aqui. Que eu estou vivo. É uma delícia, assim. Fico feliz de verdade. Até emociona. Eu diria que assim... Não negativamente, mas de um jeito doloroso. Foi a da Cláudia. Cláudia Alencar. Que ela é... É uma... Uma senhora... Não conhecia em vida, mas conhecia através dos familiares dela. E ela estava há algum tempo na fila de espera da cirurgia cardíaca. E eu fui por acaso, né? Convidado pelo marido dela e pela filha para ouvir o relato. Que ela acabou falecendo depois de diversos meses de espera. Devido a entraves no processo. Ela havia conseguido já a autorização do SUS de fazer a cirurgia. De colocar a válvula cardíaca. Mas a prefeitura acabou embargando isso, né? Metiu algumas medidas jurídicas aí para enrolar o processo. Ela veio a falecer. E com ela se desvelou todo um cenário de pacientes cardíacos sofrendo em Anápolis. Falecendo. E assim... Falar com a filha e com o marido dela, pessoalmente, para mim foi muito assim... Veio principalmente essa parte do marido. Foi muito doloroso para mim. Mas muito marcante, assim... Me sentir... O peso da profissão nesse sentido da importância ao mesmo tempo. E por outro lado, de uma forma positiva, eu diria que foi a Takako. Que é uma senhorinha japonesa aqui. Que eu já conhecia distantemente. Eu conheci o neto dela. Sabia da história dela incrível. De ter vindo para o Brasil. De ter migrado sozinha. E trabalhado. Aprendido português desde pequena sozinha no Japão. Deixado tudo que ela tinha para trás para vir para cá. E... Em certo momento até perdido a filha. Criado os netos. O neto que eu conheci foi criado por ela. Poder ouvir isso dela, sabe? Ter uma... Não só ser o amigo do neto dela. Eu ser um profissional escutando a história dela. Para mim foi muito emocionante. E ela é muito receptiva. Andamos pelo jardim dela. Pelas plantinhas. Pelas... As frutas e tudo mais que ela produz. Para mim foi... Único, assim. Eu me senti... Quase que... Desleal de estar recebendo para fazer aquilo, sabe? Foi muito bom para mim. Eu gostei demais. Nossa... Diria que é um desafio. É um desafio diário, assim. É... De início você fica assustado com desafios, né? Você fala... Poxa... Me cansa. É... É despendioso. Mas com o tempo você vê que aquilo dá... Dá perspectiva de verdade. Te dá... Sabe? Objetivos. Te motiva. Então, assim... Eu que já trabalhei em outras áreas no jornalismo. Em outras empresas. Eu sinto o quão... Difícil, mas o quão motivante é. Essa... Constância renovação. Esse ritmo frenético do jornalismo multimídia. Então, é... Acho que seria essa área. Essa... Constante correria. Que é ruim, mas eu sinto que eu estou aprendendo com ela. Aí é uma gama de pessoas, assim. Acho que... Eu não consigo interagir com todo mundo porque, né? Meus horários não batem. Mas, assim... Inicialmente, quem me recebeu, a própria Isabela, assim... Foi... Foi uma mãezona, digamos. E, nossa... Me ensinou muito do que eu sei hoje em dia. Posteriormente, né? O Caio se tornou também um orientador, assim. E aí tive momentos com o Danilo, né? Apesar de mais distante com o Danilo. O Denilson me recebeu muito bem. E... Além deles, assim... A própria Rafa. A Lua, que é minha parceirinha, assim, de... Nossa! A gente... Não só aqui, mas pra vida, de verdade. Então, assim... Cada repórter acaba que a gente tem trocas. Troca matérias. Algum continua do outro. Aprende muito nesse jogo. São esses que... Que são responsáveis por mim, digamos assim. Mas, todo mundo... Acaba que as trocas são muito valorosas. Eu sinto que eu aprendo com cada interação. O Portal 6 está fazendo oito anos. E tem muito a aprender com você.